Eu me senti cansado de viver a vida da mesma maneira Porque eu me senti força de continuar a caminhar Mas me engrei, flau, levanta, puta movi montanha Mas me engrei, flau, levanta, levanta Sima só, levanta, na meia unidade Levanta, un, dois, três mil vezes Levanta, simão de mar Levanta, com medo sem paz Levanta, un, dois, três mil vezes Papá, papá Papá, papá O que eu senti paziu Cu falta dar e dor na peito O que eu senti canna mori Te prometeu, mô, nu te venci junto Mas me engrei, flau, levanta, puta movi montanha Mas me engrei, flau, levanta Sima só, levanta, na meia unidade Levanta, un, dois, três mil vezes Sima só, levanta, simão de mar Levanta, com medo sem paz Levanta, um, dois, três mil vezes Papá, papá Papá, papá Todo aqui Todo aqui Todo aqui No mest Esperança E companheiro Te levanta Sima só, levanta Na meia unidade Levanta Um, dois, três mil vezes Sima só, levanta Simão de mar Levanta, com medo sem paz Levanta Um, dois, três mil vezes Papá 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 Amém.